Sexta-feira, 23 de dezembro. O Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Preso em flagrante. O jovem é capturado logo após ter roubado um coletivo. Na delegacia ele confessa o crime sem arrependimento. A praia fica um dedo escotando, porque tem mais um mil dinheiro, sai de dar a voz e toma. Imagens impressionantes. A ação ousada de ladrões é flagrada por câmeras de segurança de lojas do comércio da Boca do Rio, em Salvador. Sem teto. Famílias veem as casas serem destruídas na invasão de areia branca em Simões Filho. Eles não tiveram pena, derrubaram a porta da casa dela, tiraram as coisas, eu não sei nem por que eles fizeram isso. E depois meteram o caminhão, o carro aí, o trator e derrubaram tudo. Véspera de feriado, movimento nos shoppings e também na saída das cidades. Milhares de pessoas viajam para passar o Natal em família. Enciosa para ver minha mãe. A senhora do Mofim, porque é a terra da minha esposa, os meus meninos são de lá. Sem folga. Enquanto as pessoas se dedicam às compras, ceias e viagens, o Papai Noel não tem descanso. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Agora, no Bahia Record. Boa noite. O Bahia Record começa mostrando flagrantes de ousadia. Em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador, no bairro da Boca do Rio, os roubos são cometidos em plena luz do dia. Os comerciantes investiram em câmeras de segurança, mas nem isso foi capaz de inibir a ação dos assaltantes. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança da loja de bicicleta mostram um homem de camisa azul passando em frente ao estabelecimento. Ele retorna e observa o movimento. Outras pessoas passam e nem desconfiam da ação do rapaz. Em seguida, ele ainda retira uma bicicleta de menor valor, escolhe outra de alumínio bem mais cara e leva tranquilamente, sem ser incomodado. A loja funciona também como oficina. No momento do furto, os funcionários estavam em horário de almoço. Havia apenas um atendente no balcão que não suspeitou de nada. O proprietário do estabelecimento disse que a bicicleta era de um cliente. Ele já está entregando a bicicleta nova para o cliente. Ele não tem culpa, né? E a gente é que vai ter que pagar. A facilidade da ação do bandido na porta da loja surpreende quem tem algum comércio na região. O número de policial que faz a ronda aqui é muito pouco. Geralmente é só o pessoal que fica com a viatura ali no canteiro central da orla para atender toda essa demanda da Avenida Jorge Amado. A poucos metros dali, no mesmo dia, outro flagrante. O circuito interno de TV mostra o momento em que um homem de moné e com uma mochila entra na loja de informática. Nenhum aviso de que está sendo filmado intimida a ação. Quando percebe que está sozinho, não perde tempo. Rapidamente pega o celular da atendente deixado entre o computador e o telefone da empresa. Ele ainda fala com a vítima antes de ir embora, sem levantar suspeita. Em questão de dois minutos que eu fui na outra sala, ele pegou. Quando eu voltei, ele já tinha pego, não percebi. Quando eu dei por falta, ele já tinha saído. Márcio investiu alto no sistema interno de segurança. Mas para ele, o local precisa de mais atenção da polícia. Você vê que mesmo com o sistema de câmara, ele fez esse ato aí na frente, praticamente na frente de todo mundo. Foi muito rápido ele. Os casos foram registrados na delegacia do bairro da Boca do Rio. Os agentes investigam os crimes, mas por enquanto, ninguém foi preso. E você viu na edição de ontem do Bahia Record que nossa equipe de reportagem flagrou o momento em que a polícia prendeu um rapaz que havia acabado de roubar um coletivo. Hoje, na delegacia, o jovem confessou o crime e não demonstrou arrependimento. Os revólveres calibres 32 e 38 foram as armas encontradas pela polícia com Francesco dos Santos, de 21 anos, e Christian de Jesus, de 18. Eles não são comparsas, mas foram presos no mesmo dia. Francesco, que não tem passagem pela polícia, foi preso num ponto de ônibus, na Avenida Barros Reis, e enquadrado por porte ilegal de arma. O policial está dizendo que eu fui assaltar, foi seu trabalhador. Enquanto um nega a intenção de praticar delitos, o outro se diz criminoso desde os 16 anos de idade. Em depoimento, Christian confessou ter atirado em pelo menos 4 pessoas. E se diz quanto mais na prática da saidinha bancária. O assaltante conta como escolhe as vítimas e não mostra arrependimento. Apenas ficam dentro escotando, porque quem tem mais um mil dinheiro, quando tu sai, te dá a voz e toma. Quantos participam dessa quadrilha? Três de cabeça. Três? É. Apesar de negar que também pratica assaltos a ônibus, Christian foi preso na manhã desta quinta-feira na suburbana, logo após roubar um coletivo. Para o azar dele, no caminho havia uma blitz da polícia militar. Nossa equipe de reportagem flagrou o momento da prisão. Nós estávamos fazendo a ronda no setor, quando fomos abordados por um cobrador, dizendo que tinha acabado de ser assaltado. Então nós saímos em busca do delinquente, ele acabou se entregando e estamos agora indo para o Jerker. O delegado de repressão a furtos e roubos alerta que nesta época o número de delitos desse tipo aumenta e aconselha a população a não reagir. Se você puder se esquivar, tomando alguns cuidados, é melhor e nunca, nunca, jamais reagir. Uma criança de apenas oito anos morreu hoje com suspeita de dengue hemorrágica em Vitória da Conquista. Raimundo Nonato Vargas era natural de Brumado e havia sido internado na quinta-feira com sintomas da doença, mas precisou ser transferido para a conquista. No hospital de base, não havia leito para o menino, que não resistiu e morreu. Dentro de três dias, devem sair os resultados dos exames que vão confirmar a causa da morte. Na véspera de Natal, desespero para famílias da invasão de areia branca em Simões Filho. Hoje, no começo da manhã, três casas foram derrubadas por máquinas de uma construtora. Revoltados, os moradores da região bloquearam a via parafuso, impedindo a passagem dos carros e provocando congestionamento. Galhos de árvores e pneus foram incendiados. Foi esta a forma que os moradores da invasão de areia branca encontraram para protestar contra uma ação que, para eles, foi arbitrária. Eles vieram por conta própria, com guarnições próprias, para poder derrubar aquilo que não é de direito deles. Não existe nenhum documento que prove que eles são proprietários e não existe nenhum mandado judicial para a ação do mesmo. As terras estão sendo valorizadas e eles querem tirar as pessoas para construir galpões, postos de gasolina, enfim, tudo o que é de comércio. Sem autorização alguma, três operadores de máquinas, supostamente de uma construtora, invadiram a comunidade e derrubaram três casas. Eles iam passar por cima da gente, no carro do meu marido, que está ali, com a marca ainda do trator, que o trator passou. Está ali, que ele ia passar. Ele disse, se a gente não saísse da frente, ia passar por cima da gente. Segundo os operadores das máquinas, eles não sabiam o que iriam fazer no local. Só receberam a ordem quando chegaram na invasão. Mandado por algo de outras pessoas maiores do que a gente, que infelizmente a gente presta o serviço, mandado por essas pessoas. Que pessoas são essas? As pessoas a gente não sabe identificar porque a gente não conhece, não reconhece. Foi mandado diariamente da empresa. Edilton ficou arrasado ao ver a casa do seu irmão destruída. Trabalho há cinco anos para construir, os caras chegam e fazem isso aí. Jogam tudo no chão para saber quem vai pagar esse prejuízo dele. A dona desta outra casa está na maternidade e ainda não sabe o que a espera quando voltar. Ela lutou muito para fazer essa casa, sofreu com o marido e o enxaval, tudo aí, eles não tiveram pena. Derrubaram a porta da casa dela, tiraram as coisas, eu não sei nem por que eles fizeram isso. E depois meteram o caminhão, o carro aí, o trator e derrubaram tudo. E ele ainda falou comigo que eu tinha que recuar a minha casa porque a próxima ia ser a minha. Já no fim da manhã, os trabalhadores que executaram a demolição foram encaminhados para a 8ª Delegacia de Simões Filho, para prestar depoimento. Enquanto aguardavam a chegada do delegado, deram explicações ao Tenente Lopes da Polícia Rodoviária Estadual. Junto com eles, estava o dono de um dos tratores que evitou falar sobre o caso. O senhor pode falar sobre essa situação? Não? Na 8ª Delegacia, as pessoas foram ouvidas e liberadas. As máquinas apreendidas também foram liberadas, depois que o dono apresentou toda a documentação. E o caso foi encaminhado para a 22ª Delegacia, em Simões Filho. No próximo bloco, o movimento de saída nas estradas de Feira de Santana, em Salvador. E ainda, o acidente com o ônibus deixa 35 pessoas feridas no seu estado. O Bahia Record volta já. Bahia Record.